Com um portfólio com mais de 40 itens, divididos em pães de forma, lanche integral, light, a Vick Bold agora tem mais uma linha, Raízes do Brasil, com foco no sabor e na sustentabilidade. Estamos recebendo para a nossa alegria, Pedro Vick Bold, diretor-geral da empresa. Pedro, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes. Tudo bem, Raul, eu que agradeço o convite, é um prazer poder contar um pouquinho da história dessa nova linha para vocês. Me apresentar rapidamente, eu sou Pedro Vick Bold, diretor-geral da empresa, membro da quarta geração da família. Nós somos uma empresa familiar de 83 anos, meus bisavós vieram para o Brasil, da Alemanha, numa época pré-segunda guerra mundial e eram marceneiros de profissão. Aqui encontraram conterrâneos que estavam indo embora do Brasil para a Alemanha e tinham uma padaria. E acabaram ficando com essa padaria e desde então já se passaram aí 83 anos. Então é um prazer continuar esse legado e bater esse papo contigo. Sabor e sustentabilidade, portanto, nos fale a respeito do produto e dos seus parceiros nessa linha Raízes do Brasil. Nós temos aí, hoje, no mercado de pães especiais, quase 60% de participação. Então a Vick Bold realmente cresceu nesse universo de pães saudáveis, de pães integrais, com grãos. Então a gente sempre tem aí a obrigação de trazer novidades para os nossos consumidores. E a linha Raízes do Brasil, ela traz exatamente isso. Uma questão muito legal de sabores, então são dois itens. Um de babassu, baru e castanha de caju. E o outro cacau, laranja e castanhas. Ingredientes brasileiríssimos, uma potência nutricional muito grande. A gente sempre foca demais na questão da nutrição. Isso é muito importante para a gente. E com um conceito atrelado que, além de ser muito importante num país como o nosso, tão desigual, ele traz uma relação muito importante e legal com parceiros que nós temos. Então, com o pão de babassu, um ingrediente originário da floresta amazônica, a gente tem uma parceria com a Rede Origens Brasil, que é uma ONG que atua na região há bastante tempo, e que nos ajuda a fazer a compra desses insumos diretamente dos extrativistas. Então, o valor, antigamente a gente comprava de intermediários, e hoje esse valor fica na mão de quem realmente vai para a floresta fazer essa coleta. E um outro produto que tem parceria com a ONG Amigos do Bem, que tem um trabalho fenomenal no sertão nordestino, leva renda, educação, saúde. E tem uma produção de castanhas de caju, em que a gente consegue contribuir com o volume para gerar também empreendedorismo, renda e, com certeza, oportunidades para essas regiões de vulnerabilidade do nosso país. Porque, para nós, nunca foi sobre colher, mas sobre acolher. Vamos juntos? Bom, aí você já comentou a respeito dos parceiros, que são realmente fundamentais e importantes para a nossa sociedade. E você faz um trabalho, portanto, social positivo. Se eu não estou errado, são 40 toneladas, aproximadamente, de insumos. Há 2.000, 2.100 famílias ou atendidas por esse trabalho. Comenta um tiquinho mais a respeito dessa aproximação com o social. Então, desde 2015, que nós somos parte da Rede Origens Brasil, né? E essa rede promove essas relações comerciais éticas, transparentes, entre empresas e comunidades, para contribuírem com a conservação da Amazônia. Então, além de fortalecer o trabalho de indígenas e extrativistas da rede de cantinas, que nós temos lá no Xingu, nós ajudamos a manter o modo de vida desses povos e, consequentemente, a permanência na floresta. Então, essas pessoas, além de contribuírem com o empreendedorismo e o fornecimento de matérias-primas, elas acabam ficando na região e protegendo a floresta de desmatamento. Então, tem uma ação de verdadeiros agentes ambientais, né? Isso é muito legal, é um ciclo muito virtuoso, Raul. A gente consegue aí... Uma pessoa que compra um pão hoje no Sudeste, ela indiretamente contribui para a permanência da maior floresta amazônica do mundo, para a maior floresta tropical do mundo. Então, isso realmente tem um impacto grande, né? Nesse circuito de fazer o bem e de ter um impacto social positivo. E a mesma coisa com a rede, com a ONG Amigos do Bem, né? Que tem um trabalho fenomenal, já liderado pela Alcione, um trabalho de inclusão, desenvolvimento social. Eles dão lá acesso à educação, trabalho, moradia, água, saúde. A gente só em 2021 vai comprar nove toneladas de castanha de caju deles. Então, realmente, é uma parceria muito próspera com uma ONG que trabalha já há 27 anos no Sertão Nordestino. Então, a gente fala de quem realmente conhece as regiões. Isso é muito importante, Raul. Gosto de falar isso, dessa parceria. A gente, por melhor intencionado que fosse, dificilmente conseguiria estruturar uma cadeia de abastecimento lá na Amazônia ou no próprio Sertão Nordestino. E as ONGs também teriam dificuldade em dar vazão a essa quantidade de insumos. Então, é muito legal que, nesse momento polarizado, a gente consiga aí, de uma forma conjunta, trazer transformação social para regiões importantes do país. A tua campanha tem o mote Nutrir, faz parte das nossas raízes, com certeza. E traz dois focos, inspirar e convidar. Comente sobre a campanha, Pedro, por favor. Exatamente. O nome é Nutrir, faz parte das nossas raízes. E ela foi uma campanha liderada pela Execution, com um vídeo muito bonito, com imagens muito bonitas. E, nesse sentido, as peças foram desenvolvidas exatamente para auxiliar os consumidores a entenderem que cada escolha de consumo pode impactar, sim, positivamente, transformar vidas, inspirar esse consumidor a ser parte dessa cadeia do bem. Então, a gente tem dois principais objetivos. O primeiro é inspirar, como é que a gente consegue ser exemplo. E o segundo é convidar. Como é que o consumidor passa a fazer parte dessa cadeia? Eu acho que isso é fundamental, isso é muito importante. Um pouco do que eu falei, a compra de um pão de castanha no Sudeste contribui para a Amazônia e para o Sertão. Então, o consumidor entendendo isso, entendendo que ele pode, sim, numa escolha de compra, fazer a diferença social no país, realmente é muito transformador. Então, a gente tem o objetivo de realmente convidar e inspirar os nossos consumidores a fazerem parte dessa jornada conosco. E é por isso que nós, da Vic Bold, estamos buscando alimentar um mundo melhor. Desde a matéria-prima, direto de pequenos produtores, até a transformação dos ingredientes, nutrimos uma cadeia do bem. Bem que começa na produção e termina no seu bem-estar. Como especialistas, vocês têm uma linha por demais diversificada. São produtos especiais, sem glúten, funcionais, integral. Vale a respeito desse montante de pães que você tem à disposição do mercado. Essa diversificação é muito importante para a gente, sempre focado em nutrição. A marca Vic Bold cresceu com pães integrais, ela nasceu com esse objetivo lá atrás, vendendo para a comunidade alemã e foi se desenvolvendo através da criação de produtos inovadores e diferenciados. Então, para a gente, é muito importante não só trazer essa nutrição, mas também trazer inclusão no nosso portfólio. Por isso que, há pouco mais de quatro anos, a gente decidiu entrar na linha de sem glúten também. Porque a gente percebeu que tinha uma oportunidade no mercado de incluir mais consumidores que hoje têm a doença celíaca, que têm algum tipo de alergia ao glúten. Então, a gente realmente desenvolveu essa linha. Hoje, ela é muito conceituada. Nós somos líderes no mercado de pães sem glúten no país. Nós também lançamos um pão no ano passado, que é o 100% integral mais proteína, o maior índice de proteína em pães no mercado nacional. É uma inovação que eu poderia dizer até que uma inovação global no mercado de panificação. Produto muito saboroso também. E a gente também tem ampliado o nosso portfólio, Raul, para outras categorias. Então, estamos com uma linha de tortilhas também com produtos inovadores. Temos uma tortilha de vegetais, uma tortilha com whey protein também, que tem feito um sucesso muito grande aí no mercado. A gente tem uma linha de cups 100% integrais, que não vão farinha branca, com ingredientes selecionados, que também tem uma questão sensorial muito relevante. Eu diria que é um produto um dos mais gostosos do mercado. Então, a gente foca exatamente nessa construção, de levar nutrição e sabor através de um portfólio diversificado e inclusivo. Eu acho que essa é a nossa coerência de atuação como marca. Bom, mas vocês são bem de olho no mercado, porque vocês lançaram o pão australiano, que caiu muito bem no gosto do brasileiro. Por favor. O pão australiano é um pão já consumido pelo brasileiro há bastante tempo. Foi disseminado através do consumo em restaurantes. E realmente a gente percebe que tem uma aproximação, tem uma relação do consumidor com esse produto, que ela é muito forte. E a gente, obviamente, foi entender que no mercado de pães industrializados havia oportunidade de fazer um item desse sabor. nosso pão integral, seguindo a linha e a coerência da nutrição, é um produto muito gostoso. Da nossa linha do forno, que é a nossa linha hoje artesanal, que tem as fatias mais grossas, uma maciez totalmente diferente. Então, a gente lançou agora, recentemente, e estou muito contente em ver a reação do público. Já é um dos produtos que mais crescem dentro do nosso portfólio. E a gente não tem a menor dúvida que tem um caminho próspero pela frente com o nosso pão australiano. Pedro, me permita sair um pouco da marca Vic Bones. Me fale a respeito de Seven Boys, das famosas bisnaguinhas. Seven Boys é realmente sinônimo de categoria para as bisnaguinhas. E tem uma relação emocional muito forte com os consumidores. A Seven Boys foi uma aquisição que nós fizemos em 2015. E foi uma aquisição feita completamente pensando na complementariedade de portfólio. Enquanto o Vic Bold navega nesse universo de saudabilidade, nesse universo de saúde, de nutrição, a Seven Boys traz esse abraço, um pouquinho mais de indulgência, um sabor que o consumidor pode buscar para o seu dia a dia. Então, a gente hoje foca muito nos pães especiais e todos os nossos produtos integrais e com grãos para a marca Vic Bold. E o nosso portfólio saborizado, com pão de milho, as próprias bisnaguinhas, os nossos bolos, biscoitos, sequilhos, enfim, para a linha Seven Boys. E é muito legal ver o contato e a proximidade que os consumidores têm com a marca. É realmente uma relação de uma nostalgia, de um sentimento bom da infância. Isso é muito forte. A gente resgatar isso para o consumidor e entender que existe uma confiança com a marca é realmente muito relevante na construção do nosso portfólio e das nossas marcas aqui dentro. Já que nós estamos falando de pães e temos para todos os gostos e necessidades, podemos esperar novas campanhas publicitárias saindo do forno da Vic Bold para este ano? Raul, estamos bem focados aí na campanha do Raízes do Brasil. A gente entende que é uma divulgação importante e é uma divulgação importante não só para esses produtos, mas também para fomentar aquilo que a gente acredita como companhia, que é esse desenvolvimento social, é contribuição do empresariado para um país melhor. Então a gente acredita muito nisso e essa campanha vem muito fortemente contar isso para o consumidor e mostrar para ele que a Vic Bold de fato tem feito coisas muito bacanas aí nessa construção. E a gente tem um departamento de marketing e de pesquisa e desenvolvimento extremamente ativo. Então a gente já está preparando aí novas fornadas para os próximos lançamentos, para aquilo que vem por aí e com certeza com o marketing apoiando aí todos esses lançamentos que a gente sabe o quão importante é a divulgação para os consumidores. Então com certeza, aguardem aí que vem coisa boa por aí. Que bom, Pedro. Muito obrigado pela tua presença em grandes nomes. É muito bom estar com vocês, saber que é uma empresa ativa e que está sempre procurando nos trazer novidades e coisas muito boas. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês e contem comigo, estamos à disposição aí. Um grande abraço. Vic Bold, raízes do Brasil está nascendo. Um pão especial não só no sabor, mas na sua origem. Porque quando você leva raízes do Brasil, você leva força para a floresta. Leva oportunidades para o sertão. Leva a chance de conservar a floresta de pé. Porque para nós nunca foi sobre colher, mas sobre acolher. Vamos juntos? Nasceu Vic Bold, raízes do Brasil. Nutrir faz parte das nossas raízes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.